Bom dia, irmãs e irmãos, estamos aqui mais uma vez, Deus abençoe a todos que vieram. Muito bom, né, uma manhã gloriosa, estamos aqui na casa do Senhor, né, que Deus possa nos abençoar aqui nesta manhã, né. Vamos nos colocar em pé, nós temos a palavra de oração, de ler a palavra e ter uma palavra de oração, você que trouxe a sua Bíblia, abre em Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, né, capítulo 3, versículo 22. Bruno, está firme aí, né, Deus abençoe, muito bom. Os que estavam em Goiatuba, onde estão aqui? Que bom, né, faltou só o irmão Dionísio, ele deve estar trabalhando, né. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, nós novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Nós esperamos é nele aqui, nessa manhã, né, que ele vai nos abençoar, né. Senhor Jesus Cristo, nosso bom e amado Pai, nós louvamos ao Senhor, o amado Jesus, por esta manhã gloriosa que o Senhor nos concedeu, amado Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, obrigado, Jesus, pelas nossas vidas, ó Pai, pela saúde que o Senhor nos tem dado, amado Jesus Cristo, pelo direito de ir e vir que o Senhor tem nos dado, ó Pai, por isso nós te agradecemos nesta manhã gloriosa, ao qual o Senhor ressuscitou, ó Pai, o primeiro dia da semana, ó amado Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo mês que está passando, ó Pai, pelos dias que o Senhor tem nos dado, e peça ao Senhor aqui nesta manhã, que o Senhor vem nos ajudar, abençoar esses irmãos que aqui estão, ó Pai, viemos aqui para receber uma benção, e sabemos que vamos levar, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai, nos ajuda aqui mais uma vez, ó Pai, nesse momento, no período de louvores, ó Pai, ajuda os seus filhos, ó Pai, tem misericórdia de nós aqui, abençoa também no momento do estudo da sua palavra, pastor João Batista, enche ele mais e mais com teu amor e teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajuda aqui, ó Pai, é o que nós te pedimos nesta manhã, tem misericórdia de nós, ó Pai, nós sabemos, conforme nós acabamos de ler, a misericórdia do Senhor foi renovada para nós nesta manhã, por isso estamos alegres, ó amado Jesus, continue conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus, Deus abençoe, podeis assentar, queria que as irmãs podiam se ajudar aqui no beck, pelo menos uma delas, né, a irmã Luziana, a irmã Betinha, porque eu não sou cantor, né, todo mundo sabe, o nosso cantor não pôde vir, né, com o irmão Eber Salles, na sexta-feira ele me falou que a irmã Sara ia estar aqui, está mesmo, Deus abençoe a irmã Sara, muito bem, bom ver a senhora aqui. Vamos cantar o 114 para nós começarmos, né, esse hino, ele pede a presença do Senhor, né, nós precisamos é dele, né, aleluia, 414, não tem nota aqui, irmão, aqui, vem amado nosso, isso é bom, hein, ele vai vir, ele já está aqui, né, quando nós chegamos aqui vem amado nosso, precisamos sentir teu poder, vem amado nosso, precisamos sentir teu poder, vem amado nosso, cumpre em mim, o teu querer, ainda que a terra se mude, teus fontes se abalem, ainda que a terra se mude, teus fontes se abalem, há um lugar em Deus pra mim, outra vez, vem amado nosso, precisamos sentir teu poder, vem amado nosso, cumpre em mim, cumpre em mim, o teu querer, ainda que a terra se mude, e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim, há um lugar em Deus pra mim, ainda que a terra se mude, e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim, há um lugar em Deus pra mim, aleluia, santa o Senhor Jesus Cristo, né, há um lugar em Deus pra mim, aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa, né, aleluia, que coisa maravilhosa, né, há um lugar em Deus pra mim, que coisa maravilhosa, irmãos, vamos tentar o Senhor Jesus Cristo, a oração do dia, né, não tem nota de novo, Senhor Jesus Cristo, a oração do dia, aleluia, Senhor no silêncio desse dia, vem, vem, eu pedi-te a paz e a sabedoria, quer olhar o mundo com os olhos de amor, justo é o que eu te peço, meu Senhor, Quero ser paciente, ser confiesivo Manso e prudente e compassivo Ver além das aparências teus filhos como tu E assim não ver se não vem em cada um Cerra meu ouvido a calúnia Guarda minha língua de toda maldade Seja caridoso com bondade Livra-me dos inimigos e da falsidade Quero ser paciente, ser confiesivo Manso e prudente e compassivo Ver além das aparências teus filhos como tu E assim não ver se não vem em cada um Neste dia quero sentir tua presença Que o Senhor me dê a sua paciência Que acabe o seu anjo bem perto de mim E que eu sei que eu fico feliz cantando assim Quero ser paciente, ser confiesivo Manso e prudente e compassivo Ver além das aparências teus filhos como tu E assim não ver se não vem em cada um Aleluia! Que coisa maravilhosa esse hino, né? Prestar atenção na letra Que coisa, né? Deus é maravilhoso E nos próprios, né? Graças a Deus Vamos cantar o primeiro agora Depois desse hino vamos adorar o Senhor Com as nossas ofertas Aleluia! O número um A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais A cada dia, a cada momento, né? Nós estamos chegando, né? Aquele grande dia, né? Aleluia! A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais Que suba o céu Em Cristo tenho a melhor guarida E da morte E da morte não demoramento A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou segura Estou segura em suas mãos divinas Que me conduzirá ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa que abre Com o portal da glória Com o portal da glória celestial Que me mandou A cada instante E eu me levanto A cada instante mais perto de Deus Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me disse vir em avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. A cada instante mais perto de Deus. Aleluia! Santo é o Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Jesus. Após a oferta, se tiver alguém que quer cantar um hino especial. Senhor Jesus Cristo, nosso bom e amado Pai. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade, ó Pai. Neste momento, Pai, vamos ofertar ao Senhor. Senhor, aceita a gratidão de cada um dos seus filhos nesta manhã gloriosa, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia! Aleluia! Santo é o Senhor! Amém. 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 Aleluia! Aleluia! Então, vamos cantar mais um hino, então, para nós passar para a outra parte. 220. Deus enviou o Seu Filho amado para morrer em meu e em seu lugar. Aleluia! Aleluia! Porque Ele vive, podemos crer no amanhã, né? Aleluia! Deus enviou o Seu Filho amado para morrer. Em meu lugar, na cruz morrer. Em meu lugar, na cruz morrer, por meus pecados. Mas ressurgiu e vivo como o Pai está Porque me vive, posso crer no amanhã Porque me vive, demor não há Mas eu sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei da glória ao meu Jesus que vivo está Porque me vive, posso crer no amanhã Porque me vive, demor não há Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei na glória ao meu Jesus que vivo está Porque me vive, posso crer no amanhã Porque me vive, demor não há Porque me vive, demor não há Está nas mãos do meu Jesus que vivo está Ele está nas mãos do meu Jesus que vivo está Em nossos corações Louvado seja o nome de Jesus Cristo Aleluia Vamos passar para a outra parte Sublime graça Aleluia Santo é o Senhor Jesus Cristo Santos é o Senhor Deus abençoe Dayuma Deus abençoe ó Sublime Vai, começa aí, irmã. Sofri e graça do Senhor. E a um infeliz salvou. Eu cego o mundo, mas eu não me engano. Perdido ele me achou. Sublime e graça do Senhor. Que a um infeliz salvou. Eu cego o mundo, mas vejo já perdido. Perdido ele me achou. Obrigado, Jesus. Porque nós aprendemos que não é o homem que busca a Deus. É Deus que está sempre buscando o homem. Obrigado, Jesus, por ter nos encontrado, Senhor. E ter nos trazido para o lugar de segurança. Aleluia, muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço pela dádiva maravilhosa que o Senhor nos concedeu. E nos trazer para este lugar de maior segurança. Que nós poderíamos estar. Que é atrás de sua palavra. Obrigado, meu Deus, por esta tremenda segurança. Nós te louvamos nesta manhã. E te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Que Deus continue vos abençoando. Vos sustentando debaixo da sua mão de misericórdia. É um privilégio poder estarmos reunidos mais uma vez, né? Mais uma oportunidade, né, irmão Paulinha? De estar reunidos. É bom. Deus abençoe os irmãos músicos, né? Mão Dionísio, ontem, mas os irmãos estiveram lá em Goiatuba. Foi muito bom. Instrumento, né? Tropete. Tropete, é? Tocando lá. Mão Bruno na violão. Outra hora ele tá tudo nesse... Toca tudo. Mão Paulo na bateria, né? Cantou hinos também ali. Mão Dionísio hoje de manhã possivelmente não conseguiu. Porque devido ao trabalho dele, né? Exige muito dele na parte da manhã. Mas estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus. Havia... Os irmãos anunciaram que nós estaríamos aqui hoje de manhã. Então nós viemos para estarmos juntos. Amém, né? Que Deus continue nos abençoando. Cumprimentamos a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por vossas vidas, pelo vosso trabalho, pelo vosso esforço, pela vossa dedicação na obra do Senhor. Quando eu cheguei aqui, vim ao altar, olhando, né? O tabernáculo zeladinho, limpinho. Isso é bom. Isso é agradável a Deus, né? Deus abençoe os irmãos e irmãs que fazem essa limpeza aqui, ó. Vocês estão fazendo, preparando ambientes para os filhos de Deus estarem e louvar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Tudo é louvável, tudo é honrado diante de Deus, né? Deus tem um galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ninguém ficará sem a sua recompensa. Amém, irmãos? Todos terão a sua recompensa. Deus não tem um cristão maior, menor, não. No meio. Todos nós somos iguais. Todos recebem o mesmo galardão. Por isso é que ele deu aquele exemplo da festa das bodas, né? Ali naquela festa não haveria pessoas diferenciadas. O que era diferente ali não serviu para a festa. Se alguém quiser se fazer diferente, um pouco melhor, alguém, quem sabe, né? Ah, eu vou melhorar esse ambiente aí, essas vestes aí. Eu vou vestir uma roupa mais bonita. Eu vou me preparar melhor, né? Vou vestir diferente dos cristãos. Hoje as pessoas estão querendo vestir diferente do cristão. Até nesse espírito está entrando. As pessoas estão querendo diferenciar. Lá nas bodas, nas festas das bodas, todos tinham a mesma vestimenta. Quem deu esse exemplo? Vocês podem me dizer quem deu essa parábola? O Senhor Jesus Cristo. Ele deu isso para quê? Para exemplo nosso. Na verdade, ele deu isso para exemplo nosso. Porque, na verdade, essa Bíblia, irmãos, ela foi escrita para nosso exemplo. Eu sempre falo isso. Às vezes fica repetitivo, mas é uma realidade. Ela é escrita para nosso exemplo. Nós devemos olhar para os exemplos da Bíblia. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 10, você vai ver Paulo falando, dando o exemplo da saída dos filhos de Israel no deserto. E aí aqueles que foram prostrando no caminho, ficaram prostrados. Deus reprovou. A maior parte. Você vê que a maior parte ficaram prostados, irmão Inês. No deserto foram prostrando. Agora, quem que foi os vitoriosos? Foi aqueles que venceram. Foi aqueles que entraram. Quem entrou na terra prometida? Foi os que foram até o fim. Não é isso? Que vai chegar até o fim. Vai chegar na terra prometida. Que vai chegar na glória eterna. Na cidade preparada para os seus filhos, né? Que Deus preparou antes da fundação do mundo para aqueles que Ele ama. Quem vai entrar ali? Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Assim disse Apocalipse, né? Então, irmãos, é exemplo. Aqueles que foram ficando prostrados, Deus desagradou. E foi da maior parte. Não foi a menoria. Que ficou prostrada foi a maioria. Que você seja. Que nós estejamos incluídos nesta menoria. Não importa. Se chegar um só, você deve dizer, esse um sou eu. Mas e os outros? Não quiseram. Não importa. Eu quero. Você tem que entender uma coisa, meu irmão. Caiu mil até lá. Dez mil à tua direita. Mas você tem que ter uma convicção. Eu não serei atingido por esse espírito. De prostrasia. De desobediência. Porque um desobedece, outro desobedece aqui. Isso não quer dizer que eu devo desobedecer. Eu tenho que olhar para a palavra. Meu exemplo é a palavra. Meu exemplo é Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo. Não importa. Aleluia. Se os outros não interessam pela palavra. Irmão. Eu. Sem ela não vivo. Sem a tua palavra eu não consigo viver. Eu não consigo viver sem a tua palavra. Porque ela é vida. Ela é lanta para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos. É muito bom. Temos que ter posicionamento. Mas veja bem. Então, ali naquela festa. Alguém quis diferenciar. Havia um diferente ali. Agora eu te pergunto. Aquele diferente ficou lá? Não ficou. Estão entendendo, irmãos? Como é que as coisas funcionam? Tinha um diferente. Irmãos, nós temos que seguir o modelo de Cristo. Nós temos que seguir o modelo da palavra. Uma coisa nós temos que entender. Por isso que a Bíblia vem. Vem aqui. Eu tenho tanta coisa. Mas o Espírito Santo sabe como nos alimentar, né, irmãos? A gente ficou assim. Hoje estava... Tanto assunto que vem, né? O irmão Mombrana pregou uma mensagem. Todas as coisas. Aí ele começa. Ele fala. Nós não podemos falar de todas as coisas. É claro que não consegue, né? A mensagem... O título da mensagem era até para ter vindo para os irmãos. Mas houve um... Devido ao pastor Wesley, está bastante atarefado. Agora, nesses últimos dias. É próximo ao casamento da filha. Ele está cuidando, arrumando muitas coisas. Então, ele estava... Essa semana ficou mais em Goiânia. E as mensagens ficam em Diara. E nós... Houve um desencontro e nós não conseguimos. Falta de lembranças, né? Com certeza foi falta de lembranças. E, então, nós não trouxemos para os irmãos a mensagem. Todas as coisas. Mas vai chegar. E eu já recomendo para os irmãos. Lerei porque é muito boa, muito importante. É... Ele fala, justamente, sobre a sinceridade. Quanto à fé cristã. Quanto ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós, né? Você vai entender que ali ele vai falar sobre a sinceridade e o posicionamento cristão. Vai ajudar nosso posicionamento. Então, ele diz, pregando essa mensagem. Ele diz todas as coisas. Não conseguimos falar todas as coisas. Mas falamos um pouco, né? Um pouco. Porque a palavra é muito rica. Então, você começa a meditar. Assim, você fica... Tantos assuntos. Você fica... Nesse, fala naquele. Então, deixa o Espírito Santo. Ele vai falar. Ele vai determinar o que deve ser falado, né? A gente deve sempre deixar na liderança do Espírito Santo, né? Eu sempre faço isso. Até mesmo a escritura. Você escolhe alguma escritura. Pensa num assunto. Veja bem, estava marcado. Tem... Tem duas escrituras que eu havia pensado em nós lermos no início do culto. No entanto, agora, senti pelo Espírito que nós devemos ler a Efésios. Primeiro. Vamos ficar de pé e vamos ler? Estava em 2 Coríntios, capítulo 11. Gênesis, capítulo 3. Mas, o Espírito Santo nos leva agora a Efésios, capítulo 1. E daqui, ele vai nos levar aos pontos que nós precisamos de receber dele, né? Amém. Então, vamos ler, irmãos. Efésios, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benepraço de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneprácito que propusera em si mesmo. E tornar-nos a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quero que os irmãos leiam comigo, vamos destacar, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneprácito que propusera em si mesmo. Mais uma vez, nós te agradecemos, grande Deus, e pedimos que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus, vivifica a tua palavra em nossos corações, nesta manhã. Amém. Onde está sentado, irmãos? Obrigado pela reverência e leitura da palavra, né? Então, uma coisa, irmãos, que nós temos que, o cristão, porque o cristão, ele tem um alvo, graças a Deus por isso. O cristão, ele não vive aéreo. Paulo disse o seguinte, nós não somos moinha, não, levado a qualquer venda de doutrina, não. Vocês, nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, que os filhos de Deus, são pessoas específicas. Deus, Deus nos considera como filho. Então, se Deus nos considera como filho, nós deveríamos sermos gratos, muito agradecidos a ele, por nos dar esse privilégio, essa honra, né? Já pensou que honra para mim, para nós? É, Deus nos considerar como filho dele, nos eleger nele, nos adotar. Que honra, né? Seria para nós. Termos um pai tão bom, tão maravilhoso como o nosso Deus é. Honesto em todas as coisas. Cumpridor de todos os seus compromissos. Mombrana pegou uma mensagem intitulada, Deus cumpre todos os seus compromissos. Ele é um Deus que cumpre os seus compromissos. Então, é um Deus fiel, honesto, um Deus amoroso, né? Um pai amoroso que nós temos. Um pai zeloso, que tem cuidado dos seus, procura, tem, tomar tempo. Um Deus que tem os seus, os seus ouvidos estão sempre atentos para os seus filhos. É verdade, a Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos às orações. Quer dizer, isso quer dizer, irmãos, que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele está totalmente rendido a atender, a suprir a necessidade dos seus filhos. Ele não tem outra coisa, outro propósito. O propósito dEle é estar disponível a todo momento. Ele tem o seu tempo disponível para cada filho e cada filha. Isso é algo que deve ser pensado, deve ser analisado. Agora, esse Deus zeloso, Deus maravilhoso, tão honesto como nós sabemos, conhecemos, fiel, Ele esteve aqui, esse Deus que nós falamos, Ele esteve na nossa dimensão. Ele pisou, Ele caminhou também nesta terra. Ele provou também dos sofrimentos aqui dessa dimensão. Ele teve também, Ele passou pelos mesmos processos que nós passamos. A Bíblia diz que Ele esteve, teve as mesmas tentações. As mesmas tentações. Mas, a Bíblia diz que quando Ele foi julgado, não acharam nele culpa alguma. Ele tomou todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele tomou o pecado do mundo inteiro. Mas, quando Ele foi julgado, não acharam nele um pecado sequer. Pilato chegou a dizer, não acho nele culpa alguma. Aleluia. E agora, sabermos, esse Deus ter nos colocado, como na sua família. Amém. Pensa bem, o que éramos, aonde nós estávamos. Quantos irmãos, nós, nós éramos considerados como, como cão. Como lixo, na verdade. Ele nos tirou do monturo. A Bíblia fala que Ele nos tirou do monturo. O que é que fica no monturo? Hã? O que é que você acha no monturo? Lixo. E Ele nos tirou do monturo. E nos trouxe para onde? Para a sua maravilhosa luz. Nos trouxe para a sua palavra. Aleluia. Então, o que é que nós temos que procurar? Nós, um filho, um filho honesto, um filho que quer dar prazer para o pai, que quer satisfazer o seu pai, o que é que ele vai procurar fazer? Um filho que quer agradar o pai, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar, se ele for dar um presente para o pai, ele vai procurar. O que ele gosta, aquilo que ele, não é verdade? Ele vai procurar dar um presente para ele que ele gosta. Porque ele vai, porque ele quer agradar o seu pai. Então, ele está sempre procurando, o que é que eu posso fazer para agradar meu pai? Nós somos filhos, amém? Glória a Deus, se somos filhos, Paulo diz, se somos filhos, estamos logo herdeiros também. Não é só questão de ser filhos, somos herdeiros, irmãos. Aleluia, nós não somos filhos de Deus para ficar aqui, para ficarmos subjugados a essa dimensão, abitolados aqui a este mundo. Nós não somos aqui para ficarmos abitolados a este mundo, não, meu irmão. Nós somos filhos de Deus para herdar com ele toda a glória, todo o reino, toda a eternidade, que isso possa trazer entusiasmo, que isso possa trazer objetivo, que isso possa trazer incentivo. Irmãos, se nós não olharmos para a palavra e fazer, se essa palavra não conseguir nos incentivar nesse tempo final, nesta hora final, nós corremos o risco de pegar o caminho, a estrada daqueles que estão se prostrando também. Nós temos que nos exercitarmos na fé. Paulo disse, nós temos que ver se realmente estamos em fé. Coisa, né? Temos que fazer uma análise, será que eu realmente estou na fé? Paulo falou isso, vocês querem ver? Vou mostrar para vocês. Amém? Glorifiquem a Deus aí, enquanto eu vou encontrar aqui. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor! Santo é o nome do Senhor! Nós devemos saber, ver se nós realmente estamos em fé, se estamos, se nós estamos duvidando. Se essa fé que nós temos, não é uma fé duvidosa, não pode ser, irmãos. Nós temos que ter uma fé genuína. É isso que nós aprendemos, não é verdade? Nós temos que ter uma fé genuína na palavra do Senhor. Por favor, deixa eu ver se eu encontro, irmãos, passou no momento a referência, mas tombou. Mas a Bíblia, Paulo falou isso, vamos, os irmãos já. Quem sabe, quem sabe, no correr do culto, a gente lembra da referência, né? Mas Paulo falou isso, nós temos que fazer um levantamento para ver se realmente estamos em fé. Se há essa fé que nós temos, não é uma fé duvidosa, não podemos deixar que essa fé que duvida esteja em nós. Temos que ter realmente uma fé genuína. Amém? Glória a Deus. Eu creio que até aqui já deu para nós entender um pouquinho daquilo que nós somos, né, irmãos? Então é o que estava dizendo, o que estava dizendo aqui, versículo 9, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Procurar, descobrir o mistério da vontade de Deus. Qual é a sua vontade? Porque se nós fizermos algo contra a sua vontade, nós vamos contrariar a ele. O filho que faz as coisas contra a vontade do pai, automaticamente ele já contrariou o pai. Por quê? Porque ele fez o contrário do sentimento do seu pai. Então, Paulo está bem, ele explica muito bem, ó, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Vamos procurar, descobrir. Aí, olhando na Bíblia, você vai ver. A Bíblia é o nosso modelo. Você quer saber como agradar a Deus? Olhe na palavra. Não é verdade? Porque ele, irmãos, é muito maravilhoso para conosco, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Vocês sabem, sempre temos que melhorar. Há algo que tem que melhorar, né? Ele diz, sempre temos que melhorar. Agora, os velhos aviões que usamos lá na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, bem, aqueles pequenos aviões de combate estavam completamente ultrapassados quando lançaram aqueles grandes e bonitos super-aviões que eles tinham. Bem, eles não eram nada. Os pequenos aviões se tornaram nada. Eles não eram nada. E agora? Os que eles usaram nesta última guerra, agora já estão obsoletos. Já não precisam mais deles. Eles têm jatos. E veja, estão sempre tentando melhorar, melhorar as coisas para a defesa. Estão sempre procurando melhorar. O mundo está nessa forma, né? Estão sempre procurando. Há tantas coisas, né? Como é que eles falam aí? Tanta emenda, tanta... mudança, né? Ampliamento das leis. A lei tem que estar sempre ampliando, não é isso? Fazendo, como é que chama essas coisas que eles fazem? Mudança de... Não entendi. Não ouvir, irmão. É, os irmãos entendem, né? É, eu não me lembro do nome agora aqui que eles usam aí. Tivemos um há pouco tempo, eles fizeram uma retificação nas leis aí, das coisas. Então, sempre está mudando. Então, as coisas aqui é assim, né? Então, sempre tentando melhorar. Melhorar as coisas para a defesa. Isso é aqui no mundo, né? Isso é aqui no mundo. Mas vamos agora... Agora, veja bem. Mas, sabe de uma coisa? Deus não precisa melhorar. Amém? As coisas, as leis, essas coisas, tem que ampliar, né? Então, mas... Agora, veja bem. Mas, sabe de uma coisa? Deus não precisa melhorar. Melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar na forma que Deus nos colocou. Ele nos... Nos predestinou como filhos. Ele nos elegeu nele como filhos. Então, vamos ficar na nossa posição. Não vamos querer melhorar as coisas. Estão entendendo, irmãos? É igual... Vamos voltar lá no começo, né? É igual a festa das boas. Aquele lá chegou diferenciado. Não, eu vou mostrar aqui. Eu quero ser diferente aqui. Não, aqui não. Aqui não entra pessoa diferente, não. Aqui entra pessoa segundo o meu modelo. Aqui entra segundo as minhas ordens. Aqui entra segundo as minhas determinações. Graças a Deus por nos dar o sentimento cristão. O sentimento da palavra, meu irmão. Como eu preguei ontem em Goiatuba, João chorava por causa daquele livro. Por que que João chorava? Porque o livro... Segundo as correntes, três, cinco. É isso mesmo. Agora você me mostrou, eu lembrei. Muito obrigado, né, Carlos? Segundo as correntes, eu fui no capítulo, mas não esqueci o versículo, né? Depois nós vamos lá. Segundo as correntes, três. Quinze é aonde nós temos que provar se realmente estamos em fé. Graças a Deus, né? Por isso é que a Bíblia... Por isso é que Deus faz isso, né? Se a pessoa, se Deus tivesse feito só um, né? Deus fez dois. Para quê? Um ajuda o outro. Funciona bem, né? Aleluia! Amém! Então, irmão, não temos que melhorar nada, não. Vamos ficar do jeito que Deus nos gerou. Do jeito que Ele quis que nós fôssemos. Então, vocês estão entendendo? Vou repetir então, né? Mas, sabe de uma coisa? Deus não precisa melhorar. Deus não precisa melhorar, colocar você, eu e outro. Ele não precisa mudar nós de posição, não. Porque você está na melhor posição que você poderia estar. Amém! Olha aqui. Deus deu a seus filhos. Nós falamos de filhos. Ele nos predestinou para filhos. Amém! Olha aqui. Como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos predestinou para que fôssemos santos. Agora, vamos quebrar essa santidade? Se Ele nos predestinou para ser santos, é porque Ele queria que nós fôssemos santos. E só vai entrar no céu os santos. É verdade. Essa é a realidade. Só vai entrar os santos, os santificados que vão entrar. Aqueles que não submeterem a santificação de Deus, não vai ter condição de entrar. Tem que ter as vestimentas do cordeiro, tem que ter as vestimentas de Cristo. Haverá um guarda na porta. Aquele que entrou, ele entrou por outro lado. Ele não entrou pela porta. Jesus disse que nós temos que entrar pela porta. E quem é a porta? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso não tem como enganar ele. Aquele entrou por vias laterais. Nós não precisamos de entrar por vias laterais. Nós temos uma porta aberta. Aleluia! Nós temos uma porta. E esta porta é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma coisa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há demônio no inferno que possa fechar esta porta. Para mim, para você, para os filhos de Deus. Todos aqueles que querem entrar, terão direito. Entrarão! E a Bíblia diz que nós entraremos pelas portas. Vamos entrar pela porta correta. Pela porta que é Jesus. Aqui, ele entrou por uma via lateral. Foi lançado nas trevas exterior. Aonde havia ranger de dentes. Meu irmão. Sabe por que que Deus... Por isso eu volto a dizer. Que privilégio. Que honra. Que honra. Deus ter pegado nós. Aonde nós estávamos. E trazer para este lugar. Irmão, eu... Não existe nada. Por isso que Paulo falou que... Nada nos separa desse amor. Nada pode nos separar disso. Não existe beleza. Não existe atração. Não existe riqueza. Nada pode nos separar disso, meu irmão. Não podemos perder essa bênção. Por nada nesse mundo. É uma coisa que... E separa poucos. Temos que entender isso. São para poucos. Muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. Amém. Aleluia. É hora de... Irmão, nós temos motivo de andar cantando pela rua. Nós temos motivo de as pessoas... Às vezes até nos chamar de loucos. Aí vai um louco ali. O que que ele está fazendo? Está orando. Andando e orando. Ele está orando e glorificando. Ele está fazendo ali. Ele está andando e glorificando a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por me permanecer. Ou permitir amanhecer saudável. Com as visões. Com a audição perfeita. Com os movimentos dos meus pés. Nas minhas pernas perfeitas. Com a minha mente sadia. Para pensar, raciocinar. Meditar nas coisas lindas que o Senhor fez. Tudo isso é motivo de agradecer. Mombrando diz que quando as pessoas estão no Espírito, uma pequena folha de capim representa Deus para ele. Ele pode ver Deus numa folha de capim. Ele vê Deus numa pequena flor ali. Ele vai ver essa flor linda, colorida. Quem coloriu, irmão? Você vê um pé de rosa. Rosa de várias cores, né? Quem coloriu aquilo? Quem deu aquela colorização tão linda para aquelas flores? Amém. Foi Deus, né? Ele que cria todas as coisas, né? Amém? Aleluia! Alegrai-nos na presença de Deus, porque ele é muito maravilhoso mesmo, né? Então, veja bem, meu irmão. Quando deu... Eu leio aqui, chegou... Deus nos deu seus... Deus aos seus filhos, seus soldados. Vou repetir a frase para que nós pegamos a sequência. Mas sabe de uma coisa? Deus não precisa melhorar. Deus deu a seus filhos, seus soldados, a melhor coisa que poderia dar. Quando deu. O que ele lhe deu? Ele lhe deu sua palavra no jardim do Éden. Aleluia! Amém! Ele lhe deu sua palavra no jardim do Éden. Então, irmãos, a nossa âncora de segurança é o quê? É a palavra de Deus. A segurança do cristão é a palavra. Quando o cristão despreza a palavra, ele desprezou a sua segurança. Ele perdeu toda a sua segurança. Por isso, não podemos quebrar os requisitos de Deus. Aleluia! Se ele nos deu os requisitos, você vai ver. Porque nós precisaríamos de usar. Os requisitos que Deus nos deu é para ser usados. Isso tudo é para a defesa nossa. Irmão, o seu cabelo comprido. Você sabia que esse cabelo comprido, longo que você tem, Deus te deu ele como defesa, como proteção. É um sinal de poderio que você tem. Que coisa! É simples demais. As pessoas desprezam. Ah, para que serve isso? Para que serve isso? Para a glória de Deus. Para que serve isso? Para agradar a Deus. Para que serve isso? Afinal de contas, foi Deus que me deu. Eu poderia ter nascido sem um fio de cabelo. No entanto, ele me deu esses cabelos tão lindos. E eu vou usar eles para a glória, para glorificar, para agradar a Deus. Você está fazendo o quê? Você está tendo descoberto o mistério da vontade de Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Aleluia! Agora, por que vai tirar? Quebrar a palavra. Ah, mas o fulano, ciclano e beltrano e mais ciclano e mais beltrano e mais beltrano. Fizeram, 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 fizeram. É igual aquela irmã. Viveram a vida de prostituição, traindo o marido, cantavam na igreja, cantavam no vocal e viviam aquela vida daquela forma. Ah, mas as outras fazem. As outras também fazem isso. Aí alguém veio para falar para o irmão Brano. Senhor, irmão Brano, ela está nessa condição. Ela disse que não tem problema. Ela disse que isso não prejudica ela. Ela não sente reprovação por isso. Misericórdia. Irmãos, nós temos que, nós temos que, o pecado tem que causar, tem que causar ferida em nós. O pecado tem que causar, causar náusea em nós. O pecado tem que nos levar a sofrer. Ai daqueles que, a pessoa quando não, ele, é porque ele está dormente. Ele só, ele só acontece, e se ele estiver dormente, mas se ele estiver, se ele estiver com a sua vida saudável, perfeito, ele vai sentir. Nós temos que sentir, nós temos que sentir a dor do pecado, a consequência que o pecado leva aonde ele nos leva. Olha para onde o pecado levou. Aqueles que viveram o segundo, o curso do mundo. E aquela irmã então, não, o Mombra disse, faz uma coisa, ela está com a sua mente cautorizada, mas veja bem, olha para o fim dela. Olha para o fim. A verdade, irmãos, é que aquela mulher, à medida que ela foi vivendo naquela vida, daquele jeito, e achando que estava tudo bem, cantava, no coral, e ela, traindo o marido, e o pastor dela chegou a dizer que estava, 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 estava bem aquilo. Ela não era da mensagem, é claro que não, que se fosse ela, ela jamais estaria naquela posição. Então, aí chegou um ponto que ela, que ela contraiu uma doença feminina, nas partes íntimas. A verdade é que aquela enfermidade foi agravando, e agravando, e agravando, chegou um ponto que ela foi para, foi internada, gravíssima, com a saúde gravíssima. E estando internada, o pastor dela, veio visitá-la, quando, quando o pastor dela estava ali visitando ela, e quis acalentar ela, quis acalmar aquela situação dela, ela disse para ele, você é um falso, você é culpado do que está acontecendo comigo, você não falou para mim, você não me corrigiu. E agora, eu estou indo para o inferno, ela via, irmãos, ela via os demônios vir, na presença dela, ela se viu indo para o inferno. Por isso, irmãos, temos que pregar a verdade, temos que falar a verdade. Então, ele nos colocou, fortificou atrás da palavra de Deus. Amém? Ele lhes deu sua palavra no jardim do Éden. E o homem deveria se fortificar atrás da palavra de Deus. E nenhum demônio poderia tocá-lo. Fique na palavra. Pois bem, o espião, inimigo, Satanás, tentou descobrir o que poderia fazer para invadir isso. O espião, inimigo, muitas das vezes, está ao seu derredor, está ao nosso derredor, segundo Paulo disse, está como um leão, bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, buscando a maneira de, para que ele poderia fazer para invadir isso. Isso, ele quer invadir a sua santidade, ele quer invadir a sua pureza, ele quer invadir a sua lealdade com Deus. Amém? Mas você não vai deixar. Amém? Aleluia. Ele quer invadir, irmãos, ele quer invadir a sua privacidade cristã. O seu bom relacionamento com Deus, ele quer invadir. Foi o que ele fez ali com Eva. Ele invadiu aquela privacidade, aquela felicidade de Eva com Deus. Aquela harmonia que existia entre aquele casal, ele conseguiu invadir. E quando o inimigo invadiu, o que aconteceu? Quando o inimigo conseguiu invadir, aquela harmonia que eles tinham com Deus, eles perderam o desejo. Eles perderam o amor. Em vez deles agora estarem ali, agradando, louvando a Deus, eles foram esconder. Se você deixar o inimigo invadir a sua lealdade, deixar o inimigo invadir a sua liberdade com Deus, você vai chegar a um ponto que você vai ter vergonha depois de ir na igreja. Você vai perder o desejo de ir na igreja. Não deixe o inimigo invadir, irmãos, esse bom relacionamento que você tem com Deus. Essa harmonia, esse companheirismo. Não deixe o inimigo tirar você do companheirismo da palavra. Foi onde Deus te colocou para que você permanecesse ali. Então, veja bem, o inimigo, Satanás, tentou descobrir, está vendo? Ele é audacioso. Ele vai procurar em que? Aonde que eu vou penetrar? Ele fica nos observando, irmão Wesley. Aonde? Qual o ponto que eu vou pegar, que eu vou conseguir entrar na felicidade dessa mulher estar tendo com Deus? Mas tem uma coisa. Ele lhe deu sua palavra no jardim do Éden. E o homem deveria se fortificar atrás da palavra de Deus. Nenhum demônio poderia colocá-lo. Se ele estivesse ficado na posição que Deus colocou, o diabo não teria tirado eles daquela posição. Se você, se nós ficarmos atrás da palavra, o diabo não vai nos tirar da nossa posição. Amém? Graças a Deus. Então, ele sabia que não poderia sair e enganá-la. Por isso, a única coisa que ele poderia fazer era levá-lo a razoar. Agora, aqui veio o perigo. Agora eu vou dar um tema para a nossa pregação. Tinha vários pensamentos, mas o Espírito Santo vai e confirmou para nós justamente esse que estava na minha mente. O perigo do arrazoamento. Pode colocar aí, Mãe Neus. O perigo do arrazoamento. Então, ele viu que ele não conseguia. O que ele fez? Olha aqui. Olha bem aqui. Por isso, a única coisa que poderia fazer era levá-la a razoar. Esse arrazoamento é um perigo na vida do cristão. E o que Deus usa hoje, e o que Deus usa hoje para fortificar a sua igreja é o arrazoamento? Aleluia. O que Deus usa hoje para fortificar a sua igreja é a sua palavra. Aleluia. Essa é a maior arma que Deus tem. A arma que Deus usa é a palavra. Sabia disso? O próprio Senhor Jesus Cristo, a arma que ele usava era a palavra. Foi o que ele usou para o diabo lá no monte. E ele venceu o diabo com a palavra, não foi? É a única arma que vence o diabo. É a única arma que vence o inimigo. É a palavra de Deus. Aí as pessoas saem de trás da palavra. Ele perdeu a proteção. Estão sujeitos, estão volúveres, estão à mercê. Irmão, pense nisso. Não deixe o diabo te tirar de trás dessa palavra. Porque se ele conseguir tirar você de trás da palavra, ele pode fazer o que ele quiser com você. Você perde todo o controle, todo o domínio. O nosso domínio, o nosso controle está na palavra de Deus. É onde nós podemos resistir o diabo. Não é isso que Tiago falou? Resistir pela palavra. Resistir o diabo, sujeitar-vos a Deus. Não é isso? O que é Deus? Deus é a palavra. Não é? Sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir. Quando ele vem com aquela coisinha, mansinha, né? Querendo fazer você arrazoar. Mas isso aí, Deus não importa. Mas você vai ver, vamos aqui, vamos finalizar, eu não sei. Vamos mais um pouquinho aqui, amém? Então veja bem. Para fortificar sua igreja, é sua palavra. E Satanás vem com o poder do arrazoamento. Satanás sabia que essa era a brecha. Está vendo? A brecha do inimigo entrar através do arrazoamento. Mas será que é assim mesmo, né? Será que? Será que ela está certa? Eva parou, deu atenção. Será que a serpente está certa? Pode até estar certa mesmo, né? Por quê? E aí foi o grande fracasso dela, não foi, irmãos? Amém? Então veja bem. Agora olha aqui. Ah, eu estou no outro aqui. Deixa eu terminar o parágrafo. Eu estou lendo um parágrafo 62 dessa mensagem aqui. E Satanás vem com o poder do arrazoamento. E Satanás sabia que essa era a brecha. Esse era o lugar que as pessoas transgrediriam mais facilmente. É através do arrazoamento. Era pelo arrazoamento. Não podemos arrazoar, meu irmão. Amém? Aleluia. Você diz agora, deixa-me argumentar com você. Seria isso necessário? Né? Será? É necessário? É necessário isso? Irmão, se Deus pediu, porque é necessário. Se Deus deixou escrito na sua palavra, é porque nós vamos precisar disso. Estão entendendo, irmãos? Se não precisar aqui, vamos precisar lá da presença dele naquele dia. Às vezes aqui passa. Aqui, às vezes, nós vivemos sem isso. Aqui nós vivemos, você tem condição de viver sem a santidade. Há milhões vivendo. Entendeu? Aqui nós temos condições de viver sem a santidade. Aqui nós temos condições de viver sem a pureza. Aqui as pessoas podem viver de qualquer maneira. Roubando, matando, adulterando. Pode viver. Mas eu te pergunto, lá, lá entra? Lá ficarão de fora. Quem vai ficar de fora? Tantas coisas que vai impedir naquele dia. Que aqui não tem importância nenhuma. Tem nada. E você fala, ah, tá bom demais. E outra coisa. Tem gente, Deus me abençoa demais. Deus ouve minha oração. Deus ouve mesmo, porque Deus é chuva. Ele é uma chuva. E a chuva sai, cai sobre todo mundo. Não é verdade? Sai sobre o mal, sobre os bons, sobre tudo. Mas tem uma coisa, e lá? É o caso daquela irmã, uma brandice. Veja o final dela. Veja no fim da sua jornada. Veja na porta de entrada lá. Agora eu te pergunto, lá na porta de entrada. Vai passar? Vai entrar? Aleluia! Santo é o nome do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Uma coisa, uma coisa nos alegra. Só de saber. Só de saber aonde nós estamos. Só de saber o lugar que Deus nos colocou. Eu já vou embora hoje dos mais alegres, dos mais felizes. Saber que eu estou colocado no lugar de segurança total. Aleluia! Esse lugar de segurança que nós estamos, ele é tão seguro, que esse mundo pode tornar-se uma bola incandescente. Pode explodir. Mas, aonde você está, não será atingido. Aleluia! Que lugar de segurança é esse, irmão? E o arrazoamento pode tirar você desse lugar. Não deixe o inimigo arrazoar na sua mente. Será que isso é verdade? Hã? Quantos estão entrando pelo caminho do arrazoamento? Eu tenho que imar um pouquinho. Logo está aí terminando, mas eu vou mais um pouquinho. Aleluia! Você diz agora, deixa eu me argumentar com você. Seria necessário? Se Deus diz que é necessário, é necessário. Se Deus diz que a mulher deve vestir como santa, trajar decentemente como santa. Se Deus diz, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, que é abominável com a mulher vista roupa masculina. É abominável, pronto. Se Deus diz, é porque ele não quer que aquilo aconteça. Quem praticar isso, se torna abominável aos olhos dele. Ah, mas não tem problema, não. Isso, eu falei até em língua. Eu fui orar, ajoelhei ali, me transbordei em língua que eu viro. Os dons são dados sem arrependimento. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Mas o dom gratuito de Deus não vem assim, não. O dom gratuito de Deus vem numa vida de santidade. O dom gratuito de Deus vem numa vida de pureza. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E na vida eterna só entrarão aqueles que são lavados e remidos no sangue do cordeiro. Irmãos, nós não podemos invalidar o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo, nosso Deus, veio aqui nessa dimensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18, se eu não me engano. A Bíblia diz que nós fomos comprados com o sangue de Deus. O sangue que foi derramado sobre a terra aqui foi o sangue de Deus. Foi o preço da minha, da sua redenção. Foi o preço, irmãos, de pagar os nossos pecados. Paulo disse, se nós voltarmos a esses rodimentos, nós estamos levando Cristo novamente ao Calvário. Você se torna culpado do sacrifício de Cristo. Sabe como é que a pessoa torna culpado de crucificar a Cristo? Paulo falou que nós voltamos a crucificar a Cristo. Vamos ter o mesmo julgamento. Olha como é sério a coisa. Vamos receber o mesmo julgamento daqueles que rejeitaram, que crucificaram a Cristo. Quando nós voltamos aos rudimentos, voltamos ao pecado novamente, depois de sermos rendidos. Voltamos ao pecado, nós estamos levando Cristo outra vez para o Calvário. Se nós estamos levando, você está igual que o soldado ali. Mesma coisa. Crucificando a Cristo. É como se você estivesse batendo o cravo nas mãos dele. É como se você estivesse batendo o cravo nos pés dele. Paulo falou que nós estamos levando Cristo novamente ao vitupério. Teremos o mesmo julgamento daqueles soldados. Isso é coisa indubitável, irmão. Não tem como evitar. Não é Deus que te levou ali. Não é Deus. É nós, é você. Estão entendendo, irmão? Está bem entendido até aqui? Está bem? Aleluia. Graças a Deus. Seria isso. Então, Deus. Se Deus diz que é necessário, é necessário, irmão. Não importa. Mesmo que tenhamos que chorar. Fazer um berreiro. Mas tem, Deus pediu. Deus quer assim, pronto. Eu vou viver segundo o curso da palavra. Por que você anda assim? Por que Deus quer que eu ande assim? Por que você veste assim? Por que Deus quer que eu visse assim? Eu estou vestindo assim nem para agradar eu, não. Às vezes até eu queria, mas eu quero agradar o meu Deus. Eu prefiro sacrificar os meus desejos. Eu prefiro sacrificar as minhas vontades. Mas agradar a Deus. O importante para mim é agradar a Deus. É descobrir o mistério de sua vontade. É verdade. Não quero descobrir o mistério de internet. Não quero descobrir o mistério de fulano, de ciclano, de nada. Não quero descobrir o mistério de Deus. Não estou preocupado com o mistério de outra coisa, não. Eu estou preocupado de descobrir o mistério da vontade de Deus a meu respeito. Eu estou preocupado de melhorar a minha vida. Eu estou preocupado de fazer o melhor para o meu pai. Se o mundo quiser criticar, que critiquem. Se quiser zombar, que zombem. Mas, às vezes você passa, irmã, pela rua. Muitos vão olhar, é uma charlatona. É. Mas Deus lá do céu. Aleluia. Quando você está agradando a Deus, né? Deus olha lá do céu e diz, lá vai minha filha. Aleluia. Ali vai uma representação minha. Ali vai um pedaço meu. Ali vai eu. Eu estou indo ali com ela. Eu estou caminhando com ela. A minha palavra está sendo mostrada através dela. Ela está pregando juízo para este mundo. Ela está pregando juízo para esta geração. Mas, se você mudar a sua veste, vestir uma calça de homem e sair pela rua. Muitos vão dizer, olha que corpo lindo. Olha que esperna. Né? Né? Esses são os olhos do mundo. Mas, Deus olha para ela e vai dizer, ali está uma abominação. Olha bem. Aquela minha filha está tornando abominável os meus olhos. Ela está trazendo reprovação para os meus filhos. Eu posso pregar mais? Amém. Uma coisa eu sei. Estamos atrás da palavra. E uma coisa maravilhosa. Quem nos colocou aqui foi Deus. Amém. Quem me colocou nesta posição foi Deus. Amém. E um dia você vai ver como isso é maravilhoso. Um dia você vai ver o quanto isso é importante. Aleluia. Glória a Deus. Deus disse que, olha que, Ele disse, ainda que você tenha que chorar, fazer um berreiro. E fazer tudo isso. Se Deus disse que o batismo com o Espírito Santo é necessário, não importa o quão pesado seja. E o quanto mundo, o quanto mundo, o quanto mundo, o quanto mundo, e quanto mundo você tenha que renunciar. A Bíblia diz que a Bíblia diz que nós devemos renunciar às obras infrutuosas das trevas, não é isso? Nós somos ensinados a repudiar as obras infrutuosas. Não, 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 não importa. Não importa quão pesado seja. E o quanto mundo, do mundo, você tenha que renunciar. Você terá que fazê-lo, usá-lo Um dia desses Para permanecer vivo Para permanecer vivo Você vai ter que submeter a palavra Porque aqueles que não submeterem a palavra A Bíblia diz, morrerão em vossos pecados Mas aqueles que vivem a palavra de Deus Eles não morrem Mas viverão eternamente Aleluia É a única forma de Sobreviver Amém? Mais um parágrafo, vou encerrar E então devemos praticar com a cura divina Então Devemos praticar a cura divina Quando temos os melhores médicos do mundo Deus lhe deu a cura divina Porque ele sabia que vocês Precisavam usá-la Amém? Deus te deu a cura Meu irmão Nós podemos fazer uso dela Podemos requerer Senhor, eu quero a minha saúde de volta Em nome do Senhor Porque o Senhor me deu O Senhor me criou sadio O Senhor me criou o homem perfeito Eu quero a minha saúde de volta E Deus vai te dar Amém? Aleluia Por isso precisamos ter Ter realmente Comunhão com Ele Ter intimidade com Ele Precisa intimidade com Ele Para que nós tenhamos essa ousadia O que está faltando Aqui neste mundo Eu estou sendo reprovada Mas é por causa do amor ao meu Deus Eu estou vivendo da maneira que eu vivo Para que eu tenha intimidade com Ele Para que eu possa ter proteção dEle Como nós usamos um verbo assim Ter média com Ele É? Ter média com Deus Precisamos ter média com Ele Amém? Aleluia Então veja bem Então devemos praticar a cura divina Quando temos os médicos e tudo, né? Deus lhe deu a cura divina Porque Ele sabia que vocês Precisavam usá-la Ele lhe deu os dons do Espírito Santo E assim que Satanás se aproximou de Eva Ele começou a argumentar com ela Agora que está o problema, né? Aqui que foi o problema Irmão, tem hora que você não pode dar atenção Pessoas que vêm com arrasoamento Fogem dele Deixa ele com seu arrasoamento Senão você vai se contaminar também Ah, o que acontece? Essas palavras Essas palavras de arrasoamento Elas corrompem os bons costumes Essas palavras de arrasoamento Vai tirar Vai tirar sua intimidade com Deus Vai tirar sua fé Sua confiança Na palavra de Deus Isso não é bom para ninguém Não foi bom para os que fizeram E tampouco aqueles que Continuar fazendo Vai sofrer a mesma consequência Os irmãos estão entendendo bem? Amém? Aleluia Aleluia Então veja bem Aproximou de Eva Ele começou O argumento Como ela Com ela Agora Certamente Certamente Né? Certamente Deus não vai querer Que você Não Aqui Deixa eu Eu vou ler Você vai ver Estão me acompanhando aí? Amém? Deus não faria isso Deus não faria isso Deus vai te reprovar Por causa disso Não Deus ama tanto você Você acha que Deus Vai te reprovar Por causa disso? Mas se Ele Diz que era necessário É necessário Amém? As pessoas Dizem hoje Não existe Tal coisa Como o inferno Não existe Tal coisa Como o inferno Será que Deus Vai pegar E vai lançar As pessoas Lá no inferno No fogo ardente Será que Deus Vai fazer isso? Deus não faz isso Deus não faz Deus nunca Diz que Deus Nunca lançou O homem no inferno Deus nunca Lançará o homem No inferno Eles vai por Suas próprias Pernas Eles vai por Suas próprias Decisões Não é Deus Que lança Deus não lança Não Mas tem um Que lança Aí está o perigo Volto a repetir O perigo Do arrazoamento Deus não faria Isso As pessoas Dizem hoje Não existe Tal coisa Como o inferno Muitos deles Muitos deles Dizem isso Vem Oh Certamente Deus não Queimará Seus filhos Deus não Queimará Seus filhos Certamente Não queima Mesmo não Porque os Filhos deles Não vai pra lá Amém? Os filhos de Deus Não vão pra lá Os filhos de Deus Não são queimados Porque os filhos de Deus Eles vão Para Deus Eles voltarão Para onde Eles vieram Saí de Deus E volto Para Deus Amém Aleluia Olha aqui Muitos deles Dizem isso Vem Oh Certamente Deus não Queimará Seus filhos Certamente Ele não Queimará Seus filhos Mas O diabo Queimará Os dele Aí que está o perigo E o Mombrando Faz uma pergunta Que eu quero encerrar Com essa pergunta Eu ia usar Com o tema Mas como Deus nos deu Outro tema Quem sabe Em outra oportunidade Nós falamos Sobre Esse Esse Outro tema Eu acho até aqui Está bom Amém Eu creio que nós Podemos dizer Ebenésia Não podemos Até aqui Nos ajudou o Senhor Aleluia Espero que vocês Voltem Consolados Espero que vocês Voltem Encorajados Espero que vocês Voltem Abençoados Espero que vocês Voltem Dizendo Compensou Ir à escola Hoje Amém Aleluia É muito bom Se encontrar Com os outros Que as vezes Por motivo Sem motivo Não se forçaram Para vir Porque tem Claro que tem motivos Mas tem outros Que não tem motivo Nada Você perdeu Podia ter ido É bom Espero que vocês Voltem Com essa expectativa Como os discípulos Voltaram Discípulos A certa vez Estavam na reunião Com Jesus Viu um milagre Tão maravilhoso E voltou Hoje nós Vimos milagres Aleluia Hoje nós Vemos Hoje nós Vemos Que realmente Nós Somos Pessoas Especiais Para Deus Aleluia Hoje nós Podemos ver Mais uma vez Onde Deus Nos colocou Hoje nós Voltamos Da igreja Mais conscientizado Daquilo que nós Samos Que realmente Nós estamos Estamos com segurança Estamos 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 Num lugar Seguro E não Podemos Mover O nosso Pé Arredar O nosso Pé Por nada Nós aprendemos Hoje Que nós Não podemos Atender A razoamento Nós não Podemos Dar ouvido Pessoas Duvidosas Irmãos Notícias Duvidosas É um Perigo Sabiam Disso Por causa De notícias Duvidosas Milhares De pessoas Não entraram Na terra Prometida Por que? Por causa De notícias Duvidosas Porque aqueles Dez Espíritos Seram a notícias Duvidosas E Aquelas E essas Coisas São Atraentes Prolifera Tão Rápido Que Enganou A maior Parte Só Dois Dos que Saíram Lá Do Egito Entraram Usou Tudo De ouvir A notícia Duvidosa O arrazoamento Foi o que aconteceu Irmã e Nelson Arrazoamento Eles arrazoaram Né? Quando eles Entraram Na terra Lá Eles arrazoaram Mas isso aqui Esse gigante Essa cidade Murada Como é que Vamos entrar Aí Como é que Nós vamos Invadir Essa cidade Murada Arrazoar Irmã Luzileme Isso Será Aquele arrazoamento Para 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 Acampamento O que aconteceu A maior parte Cedeu Sabe que é verdade Sabe que eu vou Parar também Sabe que eu também Vou parar Sabe Sabe de uma coisa Eu não vou parar De jeito nenhum Sabe de uma coisa Eu vou Continuar Sabe de uma coisa Eu vou Avante Sabe de uma coisa Eu vou Prosseguir Porque Cristo Tem me Preparado E me chamado É para isso Deus me chamou Para ser um vencedor Deus me chamou Para ir até Metade do caminho Não Ele me chamou Para ir até o final Deus me chamou Eu estava com 19 anos E hoje Eu tenho 73 anos Eu estou mais animado Do que Aqueles 19 anos Atrás Atrás não Quando eu tinha 19 anos Estou mais convicto Hoje Estou mais animado Hoje Porque hoje Estou mais perto Da salvação Do que quando Eu comecei Aleluia Amém Mãe Sara Aleluia Glória a Deus Aí a pessoa Ah, mas Deus Vai me rejeitar Por causa disso Né Olha aqui Está vendo aqui O argumento Que as pessoas Trazem Olha aqui Olha aqui Ó Ó Certamente Deus Não queimará Seus filhos Não Não queimará Mesmo não Certamente Ele não Queimará Seus filhos Mas o diabo Queimará os dele Aí o irmão Brana Vem e faz uma pergunta De quem você é filho? Hã? De quem você é filho? Se você é filho de Deus Então você deve seguir A instrução de seu pai Você não deve seguir A instrução de outro pai Você não vai seguir A instrução Do pai Dos rebeldes Vai? Você vai Seguir a instrução Do pai Dos filhos verdadeiros Dos filhos fiéis Amém? Você não vai seguir A instrução Dos filhos Do pai Dos filhos rebeldes O instrutor Dos filhos rebeldes Você vai compartilhar Com ele Compactuar Com as suas obras Com as suas Com as suas Maneiras de viver Amém? Somos filhos De Deus Aleluia Deus te abençoe Deus te abençoe Filhos de Deus Deus abençoe Horas e trinta minutos Querendo o Senhor Quando estaremos reunidos Aqui Para estarmos Diante da ceia Do Senhor Amém? Deus te abençoe Ricamente Eu quero passar Então aqui Agradecer Irmão Zecaio Batista Por ter nos auxiliado Quando eu esqueci O versículo Que eu queria Passar para os irmãos Então se você Quiser marcar aí Segunda Coríntios Capítulo 13 Eu abri justamente Segunda Coríntios 13 Mas eu esqueci o verso Para não ficar Perdendo muito tempo Aqui procurando E eu achei melhor Esperar E deu certo Olha aqui Segunda Coríntios Capítulo 13 Versículo 5 Eu tenho marcado Essa escritura Em algum Papel Em algum lugar Aqui na minha bíblia Mas No momento Fique difícil achar Então veja bem Examinai-vos A voz mesmo Se permaneceis Na fé O arrazoamento Traz dúvida E Traz a incerteza De estar na fé Né? Vou repetir Examinai-vos A voz mesmo Se permaneceis Na fé Provai-vos A voz mesmo Ou não sabeis Quanto a voz Mesmo Que Jesus Cristo Está em vós Se não é Que já estáis Reprovados Não estamos Reprovados Porque Estamos firmes Na palavra do Senhor Né? Amém? Aleluia Mas Paulo fala No versículo 6 Ele fala Mas Espero que Entendereis Que nós Não somos Reprovados Amém? Espero que vocês Entendam Que não são Reprovados Mas são Aprovados Filhos Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe Mais uma vez Obrigado Vamos ficar de pé Amém? 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 Obrigado.